O homem de Deus, por favor me ajude, eu não consigo andar, minha coluna se deslocou e eu fiquei em uma posição em que eu não consigo andar, já faz dois anos, me ajude homem de Deus, eu estou usando uma cinta lombar, eu estou usando cinta, homem de Deus, homem de Deus, me ajude, minha coluna foi deslocada. Esse homem que está pedindo ajuda ao homem de Deus, ele usa um corcet lombar e um bastão e tem dificuldade para caminar. Como o profeta se encontra ministrando em sanidade. Jesus, 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 onde está minha esposa? Jesus, Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus. Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus. Deus, muito obrigado, o Senhor fez tudo por mim, há dois anos já que eu não conseguia fazer nada, minha esposa que me carregava para cima e para baixo, Ei, eu posso fazer tudo, ei, eu posso fazer tudo, ei, Jesus, eu não podia fazer assim. Oh meu Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Homem de Deus, Te beijo Joshua. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Um problema de dois anos foi resolvido em um segundo. Adeus, seja glória. Homem de Deus nos libertou de um problema de dois anos. Eu não podia fazer isso. Agora eu consigo. Eu sou o natural de Abuja e vivo lá também. Eu ia ao hospital indiano, Askaru, e eu fui de hospital a hospital, mas sempre em vão. Quando eu vim aqui, Deus veio ao meu encontro. Deus veio ao meu encontro através do profeta Tibi Joshua. Deus veio ao meu encontro. Deixe esse senhor descansar. Você não está vendo como ele está ofegante? Dê a ele um assento. Dê um assento. Dê um assento. Ele está falando a vocês como era doloroso o seu passado. Ele é um ancião. Está bem? Então, a mesma mão que está te tocando é a mesma mão que removeu aquelas dores. Este é um exemplo de que a pobreza de vocês foi embora. Suas dificuldades foram embora. Então, no momento em que receberem, receberão um modelo de fé. Então, vamos ouvir os que já receberam esse toque. Eu vou tocá-los. Não vou bater em vocês. É apenas um toque. Professor Tibi Joshua, não vá lugar nenhum. Eu te imploro. Não vá lugar nenhum. Eu imploro. Eu estou implorando. abençoar. Eu estou implorando. Não vou bater. Está bem. Está bom. Olhem na sua tela. É apenas um toque. Se você sentir alguma dor, é uma dor espiritual. É uma dor divina. Não é uma dor física. Se você sentir alguma dor quando eu toco em você, ela vai bem na raiz. da sua situação. Certo. Olhem para essa senhora agora. Vejam suas telas. Viram? O que foi isso? O que foi isso? O que foi esse toque? Foi como um choque. Foi como um choque? Está bem. Eu quero fazer isso novamente. Como foi agora? Como um choque elétrico. Segure minha mão e a use para tocar em você. Au! Mas foi você quem se tocou. É isso? É apenas isso. É apenas isso. Você quer dizer como o quê? Como um choque elétrico. Então, está indo a fundo na sua situação. Mesmo até as pessoas por quem você tem orado e não estão aqui. Está bem. Vamos lá. Veja, veja. Veja. Veja, veja. 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 O que aconteceu com você? Senti um choque elétrico. Não tem nada elétrico aqui. O dedo. Oh, Deus. Uma vibração. Vibração na minha mão. Certo. Choque. 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 Choque, senhor. Choque. Homem de Deus, me ajude. Eu imploro. Homem de Deus, me ajude. Me ajude. Eu tenho um problema na minha coluna. Eu não amo. Homem de Deus, me ajude. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema na minha coluna. O mesmo problema que aquele senhor tinha. É o mesmo problema que você tem. Certo? Use sua mão. Me ajude, me ajude, me ajude. Use sua mão. Isso. É só isso. É só isso. Apenas segurando minha mão. Eu nem dei um tapa nele. Pode remover isso dele? Levanta-se. Vai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou livre. Eu não conseguia fazer isso antes. Obrigado, Jesus. 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 Eu estou livre. Eu estou liberto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Após eu ter te tocado, enquanto eu te deixo, se examine. E se você tiver um caso que trouxe aqui, ligue para a pessoa. Está bem? Sente-se. O que você disse? Sente-se. O que você disse? Eu tenho muitos desafios do meu ministério. No seu ministério? Sim, senhor. Não tenho quem me ajude. Certo, você é um ministro de Deus. E quer dizer que você tem muitos desafios no seu ministério. Exato. Muitos. E eu tenho te assistido muitas vezes pela televisão e é por isso que eu vim aqui. Está bem, graças a Deus por você ser um ministro dele, certo? Se Deus não me enviasse até você, você não viria aqui hoje. Está bem, levante a sua mão. E use-a para tocar em você mesmo, com a minha mão. Vamos ver como está recebendo a liberação por parte do profeta Tibiocho, este homem que sentiu o toque, como disse o profeta, a mesma mão. É a mesma mão que lhe toca a vocês. Olha a sua mão. Esse homem vem de dizer ao homem de Deus que ele tem de desafios no seu ministério. Muito desafios, muito problemas. Ele vai receber o poder do Espírito como um corão elétrico que está em todo o corpo. O corpo é agora devenu incontrolável. O que foi? Homem de Deus Vibração Vibração Para receber o progresso, a bendição e a liberação que estão buscando. O que foi? Não há nenhuma doença, nenhuma fracção, nenhum problema no nível do seu sistema. O centro livre. Eu vou ensotar, marchar, correr pela guarda de Deus, provando que Jesus Cristo é vivo e ele mesmo, e hoje e eternamente. Homem de Deus, me ajude. Tenho dificuldade para andar devido à espondilose lombar. Me ajude, homem de Deus. Me ajude, homem de Deus. Não posso andar. Homem de Deus, por favor, me ajude. Eu não consigo andar. Eu não consigo fazer nada sozinha, por favor. Já faz oito anos. Por favor, homem de Deus, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Eu já fui a hospitais gerais e até mesmo nos particulares, mas não consegui ajuda. Não consegui nenhuma solução. Por favor, me ajude, homem de Deus. Por favor, me ajude. Tenho problema na lombar. Por favor, me ajude. Por favor, tenha misericórdia de mim. Me ajude, homem de Deus. Por favor, tenha misericórdia de mim. Vamos ao homem de Deus como se encuentra ministrando. Esta mulher que está pedindo a oração do profeta Tibirosa porque não pode, tem dificuldades para caminar. Está usando rodilleras auxiliares para caminar. E depois da ministração, vemos como ela está recebendo o toque divino do céu. Poder da ressurreição de Jesus Cristo. Se encontra em sua vida agora mesmo. Vemos como está caminando. Depois de ter dificuldade para caminar, lhe damos a glória a Deus por este milagro. Homem de Deus, por favor, me ajude. Minha irmã não pode andar. Ela não consegue dormir e nem consegue comer. Homem de Deus, por favor, me ajude. Obrigada, Jesus. Estou curada. Obrigada, Jesus. Homem de Deus, por favor, me ajude. Eu não consigo urinar direito. Eu tenho um catéter já há sete anos. E eu não posso urinar normalmente. Homem de Deus, me ajude. Me ajude, Senhor. Eu não consigo urinar direito. Eu uso esse catéter e essa bolsa para acolher a minha urina pelos últimos sete anos. Já faz sete anos, homem de Deus, me ajude. Me ajude. Meu nome é Reverendo Godnodjako. Eu sou do estado de River. Homem de Deus, me ajude. Este homem que por os últimos sete anos não pode urinar por sua conta, senão que tem que usar um catéter para poder urinar está recebendo a administração de sanidade de parte do profeta Tibi, Joshua. Este homem souffre de um desordem unir, de um problema de prostata. Ele recebeu a prier, tombe no sol, uma fortaleza em sua vida. Esse problema de prostata deve ser fome na vida, deve receber sua guiação. A operação, a cirurgia espiritual está tentando se operar em seu sistema, e liberar completamente desse problema de dificuldade a urinar. Agradeço a essa mulher que aporte um bondagem no nível de sombra à gauche, ao nível do poignet, para o nome de Deus, entre a prier e poder para liberar completamente de ser feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, estou livre. Obrigado, estou livre. Obrigado. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, nas maiores alturas. Obrigado, profeta Tibi, Joshua. Obrigado. Obrigado, Deus, por tê-lo usado para me libertar. Consigo usar a minha mão agora. Minha mão está livre. Meu pulso está livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, estou livre. Obrigado, Jesus. Estou livre.